Pô, eu não tenho muita coisa pra ver Tem o do Arthur Com dois tês, é isso? Pô, da hora o canal, mano Não, não, não conhecia É que alguém no início da live falou Tipo, pô, vê esse vídeo aqui do Arthur Mas eu não sei qual que é o vídeo Mas eu não sei qual que é o vídeo, mano Mas é esse aqui, ó Minecraft não é vazio Você que é chato Achei foda Os mais vistos desse burro aqui Deixa eu ver isso aqui Espregaram todas as regras da internet Todas? Porra, quantas são, mano? Caraca, ele me explica todas Todas é foda, né? 50 regras Pô, interessante, mano Interessante Gol 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 E a 34 Gol Você sabe da 34 Gol Gol Cuidado com essa Gol Se você tá na internet Há um certo tempo Você já deve conhecer A famosa regra 34 A regra da internet Que diz que se alguma coisa existe Vai existir imagens sugestivas Dessa coisa Mas, espera aí Regra? 34? Então quer dizer que tem mais 33 outras regras? Exatamente, meu caro amigo Na verdade Muito mais E hoje a gente vai conhecer Cada uma delas Ok, tá bom Bom Primeiramente A gente tem que entender Algumas coisas Esse conjunto de regras Não são exatamente Coisas que você deve Seguir ou fazer A maioria Só são bordões Que fazem referência A algum meme Ou somente Algum 2009 Que ninguém liga mais Porque foi feito Em 2000 e nada Da internet em geral E alguma das regras Não acompanhou Com a evolução da internet Sacou? E o humor da internet E a vibe da internet Referência ao 4chan Já que é meio que De laxo surgiu 4chan é o chão Mais famoso da internet Um chão É tipo um fórum Só que é organizado Por e-mail de borde E bom Lá todo mundo é anônimo Não precisa de login Então só por isso Você já imagina a desgraça Que é Mas voltando Para as regras da internet O número de regras Varia muito Mas o importante É que todos Tenham a regra 1 2 33 34 E 35 Todos? Importante, mano Eu não sabia não Só conheço 34 Porque é de meme Famosona, tá ligado Mas eu acho que Eu tô vivendo a internet De boa sem saber Eu substituí Algumas regras Por outras Para criar meu próprio conjunto Por achar que fica melhor Algumas regras São bem autoexplicativas Outros não Então vamos lá Regra 1 Não fale sobre o B Regra 2 Não fale sobre o B Bom Para poder O que é o B, mano? É alguma página do 4chan Ok, mas Para poder explicar Eu vou ter que Quebrar as duas regras Não é mesmo? Mas B É a borde Mais acessada do 4chan Que não tem assunto definido Ele é aleatório Você pode falar De qualquer coisa lá E isso junto ao fato De que no 4chan Todo mundo é anônimo Faz com que Nossa, pode ser qualquer coisa, mano Nossa, deve ser A nata da internet Horrível, mano Nossa Eu lembro que eu já Entrei para Ver conteúdos de vídeo Para uma treta Alguma coisa rolou Algum pericado Sei lá o que Pô, aí eu vou Entrou o 4chan Tiro o print Use e tal E tal, etc Beleza, mano Mas só tem esquisito Claro, nem sempre Às vezes pode ter algo normal É tipo o Reddit Só que pior Mas às vezes pode ter Hentai Furry também E bom Como B é a borde mais usada Você não deverá Falar a respeito disso Os usuários do 4chan Querem que isso seja Um segredo Para manter o grupinho Secreto dele Sem gente nova Vindo de fora Para estragar Boa, Arthur Tu acabou com eles, mano Na verdade Qualquer chan da internet É desse jeito Regra 3 Nós somos anônimos Regra 4 Anônimos é legião Regra 5 Anônimos não perdoam Essas regras fazem referência Às frases que os anônimos usam Quando vão fazer Algum anúncio público Regra 6 Os anônimos podem ser Um monstro terrível Sem noção e sem amor É, realmente Como a galera Tá no anônimato É verdade Isso se aplica até hoje Tá no Twitter também, mano No Twitter, pô No computador Geralmente a galera Que mais fala bosta no Twitter É a galera que não tem nome Não tem imagem Não tem nada Tipo, um nome aleatório Uma imagem de um anime De um protagonista É questionável, tá ligado? Qualquer consequência Por isso que a maioria Dos usuários do 4chan É tudo degenerado Não todos Mas maioria Um exemplo disso É o que tá acontecendo Agora com o Haluka Caraca, época do Haluka É isso, cara Mano Bem fica fácil Falar merda Quando não tem risco De levar porrada na cara Regra 7 Os anônimos não compram Eles baixam Me diz alguma pessoa Que baixa alguma coisa Sem ser pirateado Absolutamente tudo Que eu tenho Que é pago Foi baixado ilegalmente E eu só compraria Que isso, cara A gente metia um crime É isso? Gente pra ajudar o criador Porque é só baixar Na IGG Games e pronto Claro que você corre o risco Mano Eu não acho nem Que ele pode fazer isso Ele pode Acho que a regra do YouTube Não sei, mano É que eu lembro Que eu já divulguei O negócio sem querer E o vídeo caiu, tá ligado? Se eu divulgar Sites piratas Sites pra você baixar Coisas de tipo Enfim, eu acho que o link Ele não pode mostrar o link Mas acho que falar sobre Podia instalar um vírus Mas caiu Se o vídeo não caiu Mas pô Eu tomaria cuidado Pra falar isso, tá ligado? Nada contra Não é tipo É um agulto É um tipo Não, não é isso É só que a regra do YouTube Você não pode divulgar link Tipo assim Se ele colocasse o link Aqui embaixo Ia cair com certeza Mas acho que é sim Talvez Demonstrar o link Não sei Melhor um vírus Do que gastar um real Em alguma coisa Regra 8 Não existe nenhuma regra Sobre postagem Regra 9 Não existe nenhuma regra Sobre moderação também Aproveita seu ban Justo, justo Regra 10 Se você gosta De algum site rival Só não Nesse ponto Isso nem vale Só pro 4chan Vale pra qualquer site Da internet Se você assiste YouTube Não veja TikTok Seu retardado Você usa Reddit? Para de gostar Do Twitter E vice-versa Oxi Eu uso os 4 E aí, bro Porque você tá errado Regra 11 Mano, eu dei essa rixa Tinha muito mais rixa Tipo assim Reddit de Twitter Qual que é melhor? Reddit tinha o maior superior Tá ligado? Porque os memes nasciam de lá E via tudo de lá E o Twitter copiava Isso é verdade Mas porra Se você achar superior Por causa disso No meu Deus Mas o Twitter realmente é horrível Né, então Os cuidadosamente escolhidos São facilmente ignorados Sim Principalmente se você usar Uma foto de perfil de anime Ou K-pop Ou de Vapop Etc Regra 12 Qualquer coisa que você dizer Pode ser usado contra você Isso não é uma regra da internet Isso é a advertência de Miranda Vale pra internet também? Sim Mas vale pra qualquer outro lugar Regra 13 Um gato serve também A princípio esse não parece ter sentido nenhum Mas isso é uma referência De um bordão Que a galera usava Em meados de 2006 No 4chan Tinha um mangá Chamado That's Why I Assault Rain E no mangá Tinha um Pedro Vocês sabem o que é o Pedro Que queria pegar uma lolly E tem uma parte do mangá Onde ele confronta essa lolly Mas aí Ela se transforma num gato E acha que agora Ela está salva Mas aí O Pedro fala Um gato serve também Nem ferrando Não, 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 não Ah, bro Enquanto tira as calças E é Eu acho que eu não vou ter que explicar O que é isso errado E a galera achou isso muito engraçado E começou a repetir a frase Regra 14 Não discuta com trolls Isso significa que eles venceram É a partir daqui Que as coisas começam a ficar cringe Eu acho que essa Em conjunto com a regra 20 É cringe mesmo É cringe mesmo Não faz sentido Eu entendo É crinjola essa frase Não discuta com trolls Mas tipo assim Tem um pingo de verdade Tá ligado Tipo assim Que geralmente a galera na internet Gosta a discutir Gosta só tipo Não tá nem aí Não realmente Tipo se importa Ele só quer te deixar pra baixo Só quer tipo arranjar treta E tal Faz sentido Faz sentido Eu consigo ver a veracidade Tipo a força dessa regra Que a gente vai ver Poderiam ser mais É porque trolls Ele fica muito Tipo dos minada Né Essas frases Tá ligado Discutadas Literalmente tá todo mundo Aqui pra zoar Claro que tem uns cara Que pega pesado Mas tipo Foda-se Regra 15 Quanto mais forte Você tentar Mais forte Você vai falhar Isso daqui é uma regra Da vida humana Na dúvida Desista Você é um merda Regra 16 Se você falhar Em proporções épicas Você pode se tornar Um vencedor fracassado Nessa época da internet Um dos bagulhos Que mais fazia sucesso É alguém tentando Fazer alguma coisa E falhando Era coisa feio Feio Toda hora feio Feio Compulação de feio Gravamente Um epic feio Mas fica tão ruim Mas tão ruim Que fica bom Até hoje tem isso Tipo no Pídeo dos minados Aqui cara TikTok Tem uns bagulho Que é tão vergonhoso Que é bom de assistir Às vezes esse é o segredo Já que aprendemos Que você nunca vai vencer Na vida Talvez o segredo Da vitória Seja a falha Regra 17 Toda vitória Falha eventualmente É galera Eu acho que a gente Já entendeu Que não importa Que você faça A falha é inevitável Será que isso vale Caso seja um fracasso Vencedor Regra 18 Tudo que pode ser Rotulado Pode ser odiado Novamente Isso daqui não é Regra da internet Isso é uma regra Da existência humana Desde a escola Até qualquer lugar Literalmente Qualquer estereótipo Pode ser odiado Não importa É dá pra odiar tudo Real mano Até coisa que eu não tenho Nem como odiar Você consegue odiar Regra 19 Não existe nada Que é amado por todos E todos Tá ligado Não existe mano Tudo é um fetiche Sexual de alguém Sim Confia Tem gente que tem fetiche Por mulheres com máscara De gás e gases tóxicos Em volta dela Sério? Tem um nome pra isso? Tem gente que tem fetiche Por pessoas com fralda usada Tem coisas tão específicas Que chega a ser engraçado Regra 20 Nada é pra ser levado a sério Lembra quando eu falei Que a maioria das regras Não são algo Deve ter um nome Ah deve ter um nome Se existe tem um nome Porra Se existe tem um nome Mano Então Eu tenho que ter fetiche de máscara de gás Caraca É um negócio que eu não consigo imaginar Não dá pra imaginar Essa daqui é que as pessoas precisam seguir Não importa Eu posso te garantir Que a internet seria um lugar mil vezes melhor Se ninguém levasse absolutamente nada a sério Esquece a regra 34 Essa é a regra que realmente precisa ser lembrada pra sempre Regra 21 Conteúdo original Só é original por alguns segundos Até ficar velho Galera Esse conjunto de regras da internet É meio antigo Tem mais de uma década esse meme E eu acho que essa regra evoluiu Pra ficar mil vezes pior do que era antes A regra é meio borra aqui Porque as coisas não perdem sua originalidade Ela só fica sem o charme de antes Quando é reusado demais Mas É Mas hoje nada dura mais de uma semana É muito doido mano Tipo Eu vejo um vídeo De um meme Aí daqui a um mês Eu vejo esse mesmo vídeo Só que com uma qualidade horrível De tanto que ele já foi repostado Modificado Mudado Editado É muito doido Esse nome mano O que acontece com todo mundo pô Eu falo que você já não viu um meme E o meme tá todo tipo Com uma qualidade horrível Tanto que já foi repostado Repostado Reutilizado Usado em coisa Que cortaram de novo Eles não se controlam Um exemplo recente É esses youtubers Que ficam spamando Enquete copiada De gringo na aba comunidade Isso transcendeu Tanta saturação Que viram câncer Regra 22 Copy pasta É feito pra arruinar Até a última gota De originalidade Regra 23 Copy pasta É feito pra arruinar Até a última gota De originalidade Vocês entenderam? Porque copy pasta É algo que você fica copiando E colando Então tem duas vezes Você viu o que fizeram aqui? Eu entendi Eu entendi Copy pasta ou copy cola É como o nome já entrega Copy cola? Um texto que tu copia E cola em qualquer outro lugar Da internet Que bom que hoje em dia Não tem muito Esse negócio de copy pasta Eu acho que a última foi a última É verdade né mano Não tem Parou essa parada De copy pasta Muita galera não usa mais Não faz mais isso Qual que é a última Que eu lembro Brasileira Já vi muito daqueles Que a galera usa Nomenclatura de Twitch Tá ligado? Tipo assim Geladinha muito pogger Essa parada assim Geralmente em canal de LOL Geralmente o usuário de LOL Tem muita copy pasta Mas fora isso Eu não sei Os dois anos Com aquela do Naruto Pode ser um pouco duro Às vezes Regra 24 Todo post É sempre um repost De um repost Você pode perceber Isso vindo A qualidade fudida Dos memes que postam A gente até falou isso O bagulho foi tão comprimido Que não dava mais pra ler nada De tão desfocado Regra 25 Relação com o tópico original Diminui com cada postagem Regra 26 Qualquer tópico Pode ser facilmente Transformado Em qualquer outra coisa Totalmente não relacionada Essa aqui é a Twitter Mais uma regra Que não serve só pra internet Se tu começar uma conversa Com literalmente qualquer pessoa Com um tópico bem definido Uma hora a conversa Vai mudar completamente É um bagulho completamente normal Que acontece com todo mundo Regra 27 Sempre questione As preferências sexuais De alguém Sem nenhuma razão Regra 28 Sempre questione O gênero de alguém Só caso seja realmente um homem Regra 29 Na internet Todas as garotas São homens E todas as crianças São agentes do FBI Disfarçados Isso é muito Isso é muito Isso é muito Internet antiga Hoje em dia Todas as crianças São youtubers Querendo trolar pedófilo Ou algum retardado Querendo travar seus apps Ou te dar exposte no Twitter Regra 30 Não tem garotas na internet Meus amigos São 4 regras seguidas Só pra falar Que não existe mulheres Na internet Então eu acho Que você realmente Deveria escutar isso É porque mano Dá pra ver Só pelas regras Tipo assim Quem que fez Tá ligado Eu consigo imaginar A aparência da pessoa Que fizeram as regras Aqui que criaram Regra 31 Tipo assim Da do suco da internet Tá ligado Feitos ou cai fora A escolha é sua Se você realmente Não for um homem Manda a foto da teta Pra provar É basicamente isso Se bem que essa regra É meio burra Se for um gorra dólar Bem ter tudo Ele pode te enganar Regra 32 Fotos ou não aconteceu Sempre Essa é legal Essa é interessante Eu já usei algumas vezes Essa frase inclusive Foto ou não que aconteceu Tem que ter foto Tem um retardado Que vai falar isso Não importa se você Fala que o céu é azul É mais um negócio Pra te irritar Ou te desafiar Hoje em dia Eu não vejo muito Fórum não são mais Tão usados como antes E não tem tanta gente Querendo historinhas Creepypasta Sei lá Mas isso só Tem que ter O cheiro dos cheetos Aqui mano Porra Um cheeto de requeijão É foda Porra Eu pegaria um agora Mano Na moral Manda a foto da teta Senão você não é uma mulher Entenda Regra 33 Espie mais Nunca é o suficiente Como eu falei Essas regras Na internet São um negócio Bem antigo E algumas décadas atrás A galera usava Fóruns e chans E tinha essa frase em inglês Lucky more Que traduzindo Ah Tipo Pô você vê escondidinho Assim tá legal Atrás da parede Fica a espreite mais Quando chega algum membro novo Em algum fórum Geralmente ele vai ser visto Como incômodo Por não saber se comunicar Direito com os outros membros Já que ele não conhece Isso é muito de fazer Piadinha interna Galera e não sabe Como tudo funciona Logo ele vai ter Mais dificuldade De se comunicar Então Isso acontece com a Twitch Inclusive tá Tem muito chat Da Twitch Que é muito É muito tipo Interno Tá ligado Com as próprias piadas A própria forma de rir Até De uso de emoji De piada interna Mano E a galera percebe A galera percebe Pô não é um cara Tipo de fora Tu não sabe de nada Como funciona Apenas observe Silenciosamente Como é a galera Pra poder se adequar Mais ao ambiente Eu queria ter esse conhecimento Quando eu usava Foram aos anos Hoje em dia Esse negócio vale mais Pra server no Discord Sim Pô mano Tem muita gente Que tem medo De comentar em lives Porque tipo Não sabe como se aproximar É muito diferente É muito difícil Entrar Entrar no chat Da pessoa Com a comunidade Em alguma rede social Sei lá Regra 34 Você sabe Você sabe Regra 35 Se nenhum porno É encontrado no momento Ele vai ser feito Isso é uma edição Pra rede pra 34 É isso? Regra 36 Sempre ter alguma coisa Mais fodida Do que você já viu antes Confia Confia Só confia nessa No último vídeo Eu falei sobre Uma suposta Deep Web do YouTube E realmente Tinha gente Que tinha medo Desse negócio bobo Imagina essa mesma galera Vendo um golo De verdade Regra 37 Você não pode Dividir por zero Porque a calculadora Diz que não Isso daqui é uma mentira Eu fui na calculadora E dividi Então Dá sim Por zero O resultado Foi infinito Então essa regra Caraca na moral Nem ferrando Sério? Dá erro no meu Não faz sentido Nenhum limite real Se aplica aqui Nem mesmo o céu Essa regra Só reenfatiza A regra 36 A galera da internet Parece que é bem criativa Isso vale pra por Qualquer coisa Geralmente tem aquela galera Que fala que os brasileiros Não tem limite Mas não é só o brasileiro É a internet inteira Até um tempo atrás Os caras descobriram A primeira foto Do Herobrine No Minecraft Regra 39 A internet faz você Ficar mais burro 100% mano Muito fácil Não é ele pular Influenciar qualquer pessoa Ninguém vai trazer nada Tu fala qualquer coisa Pessoal É verdade Conto com você Concordo A internet é um poço De desinformação E o que não é desinformação É uma curiosidade inútil Exceções a isso É só o canal Você saber os fatos desconhecidos Regra 40 Você nunca vai ter sexo Isso não é uma regra Isso é um fato Regra 41 Regra 41 Qual que é a regra Agora Qual que é Qual que é a regra 41 Mano Qual que é Mano 32 Se existe Tem uma versão pônei disso Isso é verdade Isso é verdade Sem exceções Bom Por algum motivo Desinfantil My Little Pony Em vez de agradar O público-alvo De meninas de 6 anos Isso é muito duro Esse fato né mano Qualquer pessoa Que você fala Mano como é que você imagina A penda de My Little Pony Mano Você tá errado Não são meninas Não são meninas Cara Foi mal Mas não são Nomes Claro que tem Mas caraca mano É bizarro né mano É bizarro E desde então Essa é uma das fanbases Mais esquisitas da internet O cara transforma tudo em pôneis Se apaixonam por pôneis Como por exemplo O Fabiano Honorato Tem até eventos brones Como são chamados Olha isso mano Eventos brones Olha quantos Semi adultos Adultos aqui Uma galera com 30 anos de idade Cadê as menininhas mano Que era pra ser o público De uma Neu Pony E a regra 34 se aplica aqui também Ultimamente da assumida O que que eu vou ouvir Praticamente substituíram eles Olha isso Olha isso Monta de Bron 43 Qualquer coisa pode ser um meme Mas lembre-se Isso não quer dizer Que vai ser um bom meme Regra 44 Tudo já foi craqueado E pirateado Se eu não me engano Omori acabou de lançar E já foi craqueado Não Até um tempo atrás Tinha colocado um sistema Omori acabou de lançar No Natal que lançou Vai dois meses inclusive Pirataria no Sonic Mania E você só podia jogar Usando a internet Não deu certo E craquearam do mesmo jeito E foi assim que eu joguei É que nem o Rollie 34 Mal lança o trailer De alguma personagem nova E bom Nossa Que isso As horas depois Já tem fanart Mais 18 Mesma coisa com a galera Que pirateia Pagar pelas coisas Na internet é uma opção Isso só reenfatiza A regra 7 Regra 45 Pra cada personagem homem Sempre tem uma versão Feminina desse personagem E conversivamente Pro personagem feminino Sempre tem uma versão Ah mas isso é clássico né Tem inventos de cosplay Mano Sempre tem tipo Graia trocando o gênero Tá ligado Do personagem Normal isso aí De boa Um homem desse personagem Essa é com certeza Uma das melhores regras Da internet Todo mundo sai ganhando Tanto os meninos Quanto os meninos gays Não eu não vou quebrar A regra 30 Acho que um exemplo Recente disso Que ficou famoso É a bauzete Melhor coisa Caraca isso foi recente Mano Isso aqui a internet Criou em muito tempo Pra falar a verdade Não sei porque Que reclamaram Eu não lembrava disso Regra 46 Sempre tem um porno Furry disso Mesma coisa com os bronies Furry é tipo uma praga Não que isso seja ruim Ok deixa aqui Regra 47 Bro A piscina está sempre fechada E para a nossa Última regra Isso daqui é referência A uma raid que aconteceu No Rabotel Em 2006 Apareceram rumores No 4chan De que os mods Do Rabo Tinham tendências A banir pessoas Com avatares negros E aí os anônimos Decidiram se juntar Pra invadir o Rabo Com os mesmos avatares De um negro Com cabelo afro e terno As pessoas pediam Pra entrar na piscina E eles respondiam Que a piscina está fechada Dando origem ao meme De que a piscina está fechada Porque alguém com like Se marcar E contaminou o local Quê? Pera, deixa eu voltar Pra eu ver essa frase de novo Hoje é o meme De que a piscina está fechada Porque alguém com AIDS Se marcar E contaminou o local Então a piscina está fechada Por causa de AIDS Com o tempo A situação foi ficando Fora de controle A galera começou A passar trote Pra hotéis de verdade Meio que a galera Esqueceu que era Pra protestar Com os moderadores racistas E o meme Foi indo até o Rabotel Desativar a colisão Entre os players Nossa, acabou do nada O vídeo Pensava que teria um finalzinho Mas legal, legal Gostou do vídeo, mano Interessante Legal saber Tem muita coisa Eu lembro que eu já vi Essa lista, né Muito tempo atrás Meio famosa, tá ligado? Vai em blog aleatório Fórums, tá ligado? A galera falando sobre Mas é da hora rever Esse negócio, mano E tentar, tipo Porque eu vi há muito tempo atrás E essa lista Foi feita há muito tempo atrás Assim, mano Mais de... Mais não Mais de 15 anos Mais de 12, 13, 15 anos Assim, com certeza Tá ligado? É da hora ver, tipo assim Como é que tem coisas que se aplicam Até os dias de hoje, entendeu? Porque a regra 41 Eu não sei, mano Eu não sei Pessoal Pela aí que aconteceu Bugou o vídeo na hora, mano Legal o vídeo Pô, bem legal Bem dorinha Do jeito que ele explicou Bem direto ao ponto E adianta de vez em quando Fica